Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lisane Santana e convido você a assistir o meu vídeo. Hoje eu estou aqui para agradecer os mais de 800 inscritos do meu canal. Muito obrigada a vocês que se inscreveram, que estão lá, que comentam. Acho que não comentam, mas vê também. Obrigada por vocês estarem aqui no meu canal, no nosso canal, não é? Muito obrigada pelos 800 inscritos. E eu quero hoje falar para vocês das 5 dicas, 5 dicas, eu posso até dar mais, né? Posso até dar mais, eu queria dar umas dicas para vocês de como começar de boa na manha no YouTube. Tá bom? Vou pegar meu caderninho aqui e vou dar a primeira dica. Essas dicas funcionam comigo, não sei se vai funcionar com você, mas eu acho que funciona com a maioria das pessoas. Primeira dica, se inscreva no canal das pessoas. Peça lá para se inscrever e se inscreva. Mas, não se desescreva depois que a pessoa for lá e te botar na lista dela. Porque, gente, isso daí não é legal. Isso daí é desonesto com as pessoas. Uma coisa que eu faço sempre é entrar em canais que eu gosto. Então, independente da pessoa se inscrever ou não no meu canal, Eu vou estar inscrita no dela e se eu estou gostando, eu vou seguir ela até o tempo que for. Eu não costumo me desescrever de canais. Então, gente, uma dica. Não se desescreva dos canais quando você ver que a pessoa se inscreveu. Tá bom? Isso é feio, viu, coleguinha? Não pode. Segunda dica. Deixe sempre um like, mesmo se você não gostar. Ou então, se você pensar assim, ah, vou dar deslike porque eu não gostei desse vídeo. Não faça isso. Saia, não faça nada. Você já deu sua visualização ali, ah, não gostei desse vídeo. Vou dar deslike porque eu não posso tirar minha visualização. Não importa, você não vai mais voltar no canal da pessoa. E nunca deixe comentários ofensivos. Por quê? Por que não? Por que comentário ofensivo é horrível. Um deslike dói no coração. Mas um comentário ofensivo dói mais. Então, não dê deslike. Deslike ninguém pode ver, né? Quem é que foi que deu o deslike. Mas, não dê deslike e nem deixe comentário ofensivo. É muito feio. Dica 3. Assista sempre vídeos dos canais que você é inscrito. Ah, mas eu tenho mil canais. Eu tenho 100 canais. 100 canais já é difícil da gente assistir, né? Imagina quando a gente tem mais de mil canais. Eu tô nesse... Essa parte aí. Mas eu procuro sempre assistir das pessoas que estão mais assistindo o meu. Eu vou lá e assisto das pessoas. Quem tá... Quem fica ali dando o seu comentário, falando no meu canal. E gente que não dá nem comenta. Eu vou lá e assisto. Eu assisto muito vídeo de muito canal. Muito mesmo. Eu deixo, às vezes... Graças a Deus, agora eu tô tendo um tempinho. Então, eu começo a assistir vídeos. Eu já peguei um jeito. Eu vou lá nos meus inscritos. Pego alguns e vou assistindo o vídeo. Pego alguns e vou assistindo o vídeo. Dica 4. Faça vídeos interessantes. Mas não faça vídeos interessantes que você viu no canal do outro, não. Ah, desafio do gelo da cueca. Se eu achar que é legal, eu vou fazer. Como eu já fiz alguns desafios aqui. Mas eu não gosto muito. Eu não tô muito assim pra desafio. Eu gosto de alguns, mas não são todos. Né? Então, eu não vou pela modinha. Acho... Acho... Se eu achar alguma coisa legal, um tema legal, eu vou lá e faço. Não por modinha. Não que eu seja superior a todo mundo. E porque eu faço coisa igual. Mas... Quando todo mundo quer fazer, eu acho que não fica interessante. Eu acho. Minha opinião. Quinta dica. Quinta dica. Sempre olhe os seus inscritos. Quem tá lá entre os seus inscritos. Mas se você... Ah, o YouTube tá dando bug. Ah, tô perdendo inscritos. Calma. Você pode perder inscritos. Não tem nada, não. Ele vai... Você vai perder. Mas tente. Vá lá no canal das pessoas. Deixe um comentário bom no vídeo. Assista ao vídeo. Dê like. Comente. Que eu tenho certeza que algumas pessoas vão lá e vão te inscrever. Vão se inscrever no seu canal por uma coisa boa que você escreveu no canal dela. Mas não chegue no canal do outro botando embaixo do comentário da outra. Ah, se inscreva no meu canal. Ah, se inscreva no meu canal. Só isso. Só assim, gente. Não dá certo, não. Vá lá. Fale do vídeo da pessoa. E peça pra ela conhecer o seu canal. É muito bom isso. Eu acho que é saudável. Eu acho que é saudável. A maioria das pessoas que eu tenho no meu canal, é que eu fui no canal delas, assisti o vídeo que eu achei interessante, assisti o vídeo e tem um monte de gente que eu gosto muito até hoje. Sexta dica. Responda os comentários das pessoas no seu canal. Porque se você bota lá e só vai botar só um curtir, só um curtir, só um curtir, aí bota o coraçãozinho. Aí a pessoa vai dizer assim, pô, esse canal é só isso, hein? Então, se você for lá e curtir, e falar, dá um coraçãozinho, né? Eu dou coraçãozinho a todas as pessoas que comentam no meu vídeo. Mas, se você der um coraçãozinho, dá uma curtidinha e falar alguma coisa, eu acho que fica mais próximo. Você interage com as pessoas. E eu acho isso muito bom. Eu gosto pra mim, quanto mais as outras pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas gostam de ser ouvidas, né? Então, foi isso. Essas minhas dicas. Tem alguns canais que eu quero falar aqui rapidinho, falar rápido mesmo, divulgando esses canais. Patrícia Nobre tem a melhor live do YouTube. Então, vai lá, conhece o canal dela. Ela é muito bela de Salvador. Ela é daqui de Salvador, né? Mamães e youtubers fora do Brasil, que é Danúbia, a mãe de Zoe, Zoe Anjo de Luz. Julia Ciampanes, né? Ela mora lá na Suíça. Muito gente boa também, faz uns vídeos legais. Tayla Santos é minha aluna. Beijo, Tayla. A gente vai gravar junta. Eduarda Rodrigues, minha sobrinha. Goku 28, meu sobrinho, que é Rogério. Ela inventa esse nome aí, Goku. Cara a cara com a Magá. É muito bom esse vídeo, viu? As mulheres assistam, que é muito bom. Ela fala muito de coisa sobre o direito das mulheres. E Tayane Marques. Tayane Marques também tem muitas coisas, faz muita coisa no canal dela. Então, gente, eu quero agradecer, continuar agradecendo pelos 800 e que cresça mais e mais. Então, um beijo. Se gostou, gostou disso, deixe seu like. Deixe seu like. Se inscreva no meu vídeo social. Se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada. E tchau, até o próximo vídeo.